Com o pecado é isso, a gente não vai se agarrar, isso é! Vai se mal, isso é lindo, o artigo é provável, não se cruza. Ruzé, é um pé! Ruzé, é um pé! A sala pesada, Ruzé, eu adoro, me orgulho, a confiar Ruzé, eu quero ir, sabe? Ruzé, é um pé! Ruzé, é um pé! Ruzé, é um pé! Isto é um pé! inaudete, é um pé! Nato. Nato. Ingo da razumelane? Nato. Tumbo nipunga. Tasa. Tasa namude o nyewe ngeo huo ndugu zangu. Tumeanza tangu sa ambili tuko barabarani, tunafanya mikutano na wananchi. Kwa hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu wa uzewe. Ninge hutupia saanzima hapa lakini siweze. Nalipata? Sasa. Zimepaki wikimbili tu. Zimepaki wikimbili tu. Tuende kwenye kura. Sawa sawa? Sawa. Uchaguzi hundu guzangu wa uzewe ni uchaguzi muhimu kuliko mwingine uote katika historia yetu ya nchi hii kama huru. Sawa sawa? Sawa.